No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês dicas sobre acidificação capilar. Então se você percebe que o seu cabelo tá quebradiço, tá fraco, tá sem brilho, tá opaco, tá sem vida, você faz os tratamentos do cronograma capilar e não tá conseguindo ver resultados, esse vídeo foi feito pra você. Já senta o dedo no like pra que esse vídeo alcance mais pessoas e simbora comigo conferir o conteúdo. Tchau. Tchau. A acidificação capilar serve pra regular o nível de pH do cabelo, que naturalmente é o nível de pH ácido, tá? A escala de pH, ela serve pra indicar se um meio ele é ácido, neutro ou alcalino. E no caso do nosso cabelo, ele tem o pH naturalmente ácido. Então a acidificação capilar vai equilibrar essa acidez natural do fio, mantendo as cutículas seladas, o cabelo com bastante brilho e ajudando a segurar os tratamentos por mais tempo. Tchau. 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 Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa acidificação capilar perfeita com a linha vinagre de maçã. Tchau. Eu comecei umedecendo bem os fios pra ficarem bem úmidos mesmo. Apliquei o shampoo somente na raiz e fiz uma massagem. Repeti esse processo por duas vezes, que foi necessário pra manter o meu couro cabelo limpo, já que eu costumo lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Mas se você gosta de lavar o cabelo todos os dias, você pode aplicar o shampoo apenas uma vez. Em seguida, enxaguei bem os fios e vim com a máscara de tratamento. Fiz um enlugamento mecha a mecha. Essa máscara pede pra ficar 15 minutos nos fios, tá? Que é o tempo ideal pra selar a cutícula, pra devolver o equilíbrio do pH e também trazer a maciez, porque ela também traz uma hidratação potente pros fios, tá? Então ela ajuda a reparar a fibra capilar que tá fraca, que tá rígida, né? Trazendo emoliência. Então eu deixei agindo por 15 minutinhos, enxaguei os fios, tá? E vim aplicando o condicionador. Apliquei o condicionador em toda a extensão do cabelo, tá? E deixei agindo por uns 2 minutinhos mais ou menos e enxaguei os fios completamente. Depois disso, usei o creme pra pentear, né? Da linha também, pra ajudar aí a selar todo esse tratamento. E quando os fios já estavam quase secos, eu vim com reparador de pontas óleo em gel, né? Então eu vim aplicando ele comprimento e pontas, principalmente nas pontinhas, pra dar aquele toque final, né? E manter as cutículazinhas seladas e garantir uma proteção extra pros fios. E o resultado foi maravilhoso. O cabelo ficou com as cutículas super alinhadas, bem seladinho e com muito brilho, tá, gente? Realmente, o que a linha traz mesmo pro cabelo é muito brilho. Senti que o cabelo ficou bem maleado também, tá? Não ficou rígido. Ficou uma fibra bem hidratada e com bastante brilho. E uma dica legal que eu quero trazer pra você é que você pode estar usando esse creme de manutenção intensiva como pré-shampoo. Ele vai ajudar a tratar seus fios de dentro pra fora e proteger durante a lavagem do shampoo, tá? Então é muito bom também usar ele como pré-shampoo, porque ele vai ajudar aí muito aí na recuperação da sua fibra capilar. E o principal, auxiliar nessa acidificação capilar. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tem vídeos sociais que aparecem aí na tela pra vocês. E o meu canal é Drica Paiva, tá? Eu tenho um canal aqui no YouTube e lá no Instagram também me chamo Drica Paiva. É fácil de vocês me acharem por lá, tá? Deixa o like de vocês nesse vídeo aqui e se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus!